Presidente da Petrobras falta à reunião do Conselho da Estatal. Jean Paul Pratis trava embate político com ministro de Minas e Energia sobre a gestão da empresa. O presidente da Petrobras, Jean Paul Pratis, não compareceu nesta sexta-feira 5 na reunião do Conselho de Administração da Estatal. O colegiado é controlado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que lidera no governo as críticas públicas à gestão de Pratis na Petrobras. Em 2023, como mostrou a CNN, a composição do Conselho foi um dos primeiros pontos de embate entre Pratis e o Conselho. O encontro começou às 9h e se estende ao longo do dia. Pratis costuma participar, ainda que de forma remota das reuniões. A distribuição de dividendos pode ser um dos temas da pauta. Há possibilidade de os conselheiros avalizarem o acordo de distribuição de parte dos recursos celebrado nesta semana pelos ministros Fernando Haddad e Alexandre Silveira. Em Brasília.